Boa noite, Tom Kanda de Portugal.net. Fez várias mudanças para este jogo. Era uma questão de manter a frescura na equipa e podemos esperar mudanças outra vez para o jogo contra a Polônia, tendo em conta também que tem cinco dias de descanso. As mudanças acontecem sempre, umas por necessidade, outras porque entendemos que em termos da frescura física da equipa é importante, todos, porque os aspectos táticos do jogo e estratégicos também são importantes. E eu tenho dito e repetido desde o início que tenho 23 jogadores, não tenho 11, tenho 23, eu confio em todos, sempre disse isto. E portanto, mais uma vez ficou provado que eu tenho razão quando digo de um descansado, quando tenho que colocar em campo jogadores que por acaso até aqui não tinha de catuar e se tiver que o fazer, vou fazê-lo outra vez. Porque a minha confiança na atitude, na determinação e na capacidade dos meus jogadores é total.